Qual o seu segredo para manter a boa forma? Cigarro, muito sol e raiva. Concordo. O que mais te atrai num boy? Suvaco, o pé e a cabeça. Qual o cantor mais icônico da história do rock mundial? Wesley Safadão. Você tem preconceitos contra o quê? Globo News, GNT e Multishow? Isso todos nós, isso todos nós, somos contra essa programação. Se você pudesse mandar alguém na TV para a puta que pariu, quem seria? É uma baixinha que chama Tata Werneck. É, a gente tem que respeitar o primo de cada um. Maravilhoso, pode ser. Gargalhando, mas lembrando de algo triste. Você tem alguma dieta específica? Adolface. É muito... É para responder? Você se incomoda de responder a pergunta? Eu estou fazendo certo. Agora, num crescente de raiva. Você tem cachorro, por exemplo? Eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho num crescente de raiva. Ah, tá. Gatos? É. Não, eu não tenho gatos, não. Mas você não tem vontade de ter gato? Você gosta só de cachorro, não gosto de gato? Eu gosto de gato. O problema do gato é que ele faz xixi e cocô em tudo quanto é lugar. Mas eu acho lindo. Você também faz? Qual o problema, Sabrina? Mas são quantos gatos o Tatá que se quer levar para a minha casa? Qual o problema, Sabrina? Quantos gatos? Por que você não pode? Por que você não pode levar os meus gatos para a sua casa, cara? São quantos? E se forem nove, cara? E se forem nove? São muitos gatos! Para! Para. Vocês vão ganhar um aumento. Gente, eu estou passada como a Tatá é bunduda. Eu vou tratar vocês com muito mais respeito agora. E vocês acho que com menos respeito. Eu não sabia que eu tinha que ter que falar o oi. Daniel, desculpa. E agora... Não, mãe, deixa eu guardar meus peitos. Deixa eu fechar minhas calças. E agora, limpando a pasta de dente na roupa. Tá. Qual foi o último lugar que você viajou sem ser a Disney? Vai lá! Ai, foi para o Nordeste. Ai, que delícia. O que você fez lá, hein? Eu? É. Ai, meu dedinho está descendo. Eu fiz. Eu estou meio bom. E agora, com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Você é rápida dos dedinhos, né? E nas bocas. Você, agora com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Tá. Então, você que dubla a minha pergunta e você dubla e eu dublo a sua resposta. Não, então calma aí. Eu sou o Tatá, você é Sabena. Nós dois urinamos a qualquer momento. E você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Eu dublo a sua pergunta. Tá. Então vai. Começa você, então. Se você é a Tatá, você agora é a manja rola, hein? Sabena? Oi? Dubla? Fala. Não, você começa a fazer a pergunta. Ah, tá. Eu começo a fazer a pergunta. Sabena? Ai, Tatá. Sabena, agora você dubla a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Tatá, querida. Você, você, eu sou a Tatá, eu tenho que falar Sabena. Quem você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo. Ai, ai, você... Você dubla a minha pergunta. Então, você não fala Tatá, você fala Sabrina? Ah, tá. Eu tenho que falar Sabrina? É. Ah, tá bom. Então, eu faço a pergunta pra você? É. Eu faço a pergunta. A gente tentou de fazer panela torraca, mas vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta. Você é a Sabrina? É. Você é a Sabrina, então. Eu sou. E eu sou a Tatá. Não, eu sou a Tatá, mas você, Sabrina, você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você. E eu dublo a sua resposta. Ai, eu tô entendendo mais, gente. Faz, cadê o Marco pra fazer o exemplo aqui? Você dubla a minha pergunta. Você fala assim, por exemplo, Sabrina, o que você acha de... Ai, eu dublo a sua resposta. Tá, então eu vou... Então, tem que dublar você que tem que falar, não é? Você dubla a minha pergunta, vai. Eu não tô entendendo. Vai. 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 Ah, é assim? Tá, tá. Eu faço pergunta pra você? Gente, eu tô entendendo. Ai, meu Deus, obrigada. Ai, maravilhoso. E agora, entrevistando numa suruba. Sabrina. Para. Como é que fazer exercício... Caralho. Porra. Aí, meu melhor. Como é que fazer exercício ajuda na sua vida profissional? Oi? Como é que fazer exercício ajuda na sua vida? Como é que ajuda? Como é que eu queria? Que isso dançando e fazendo. É, aqui, ó. Vamos dar duas, querida? Vai. Sabrina, como é que faz... Você faz... Ai, eu te amo, amor. Ai, eu vou sair chateada se a gente não fizer aquele quarto. Eu vou ter que fazer aquele lá depois da dublagem. Não. Eu não entendi até agora. Mas você fez, você fez. Desmaiando do nada. Qual era a sua matéria preferida na escola? Kimi. Maravilhoso. E agora, comendo uma ostra. Como é... Ser comunicador pra você? Olha, pra mim... Caraca, tossiu na... Eu cusquei na ostra. É uma alegria enorme. Que isso, entendeu? Tímidozinho, mas faz teu nome. Ele faz o nome dele ali. E agora, num crescente de fofura. Você tem bichos? Mas eu adoro bichos. Muito gosto, é muito difícil. Eu vou... 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 Maravilhoso. Jogão do tênis. Você cozinha? Eu entendi. É uma coisa horrível, Tata. O quê? Eu começava com o Cusi. E seria a resposta positiva. Até combina com esse barulho. Maravilhoso. E agora, com um delay no link ao vivo. É... Tadeu? Oi, Tata. Alô. Você quer... Tata, Tata, Tata. O link ao vivo... Minutinho. Agora sim. Agora sim estamos com o Tadeu. Sim, agora... Acho que a gente conseguiu o contato... Desculpa, Tata. Vou fazer uma pergunta. Zé da mer... Sim. Então, Tata, é o seguinte... Boa noite, Tadeu. Agora, na iminência de um beijo. Qual o seu maior medo? Tata, eu acho que... O meu maior medo... Você está me beijando sem língua. Mas não chegou ainda. É verdade. É na iminência. Imagina na iminência... Meu maior medo é que, na hora do beijo, eu esteja com bafo. Maravilhoso. E agora, eu faço a mímica de uma pergunta e você faz a mímica da resposta. Uma pausa do programa da CBT que já chegou aqui agora da Globo. É... O quê? Qual? Qual o livro... Qual o livro... Qual o livro... Que... Eu... Mais... Gostei de ler? Um... Livro... Samara chamado... O zumbi... O zumbi... O zumbi... Drazobarela... O pequeno Leão Vaque. A galinha... A galinha? O bebê? O bebê da galinha velho. O ovo... Ovo? Saco, escroto, triciclo. O nariz... O na... O nascimento... O nascimento do ovo do velho. Meu ovo tá velho. Meu ovo tá velho. A arte de cheirar. Não. O novo... O chamado O Novo. Agora vai ser cruel. Agora vai ser cruel. A gente vai continuar aqui. Ó. O novo... O novo refletor do Projac. Você leu O Novo Refletor do Projac? Pode falar. Amor de Deus. Era O Novo Iluminismo. Ah, querido. Gente, Iluminismo. Um minutinho, tá? Faz o Iluminismo. Como é que seria? O novo... Lagarto... Lumbriga? Você sabe o que é Iluminismo. Sabe aquela galera que fala Pô, tô vendo uma seriezinha. Você assistiu The Same T-Shirt? The Same T-Shirt, sim. Lógico. É muito legal. É aquela série que todo mundo usa a mesma camiseta. Demônica, né? Demônica é que tem aquele também do cara que fez o... Ah, não. The White Pineapple, The Fourth of the Book, I don't know. O Novo Refletor do Projaccio. Isso! Gente, é muito boa. Essa é maravilhosa. Eu amo essa série. Nossa, eu vi todos os episódios em um dia. Mas é longa, né? Eu vi todos os episódios em um mês. Eu amo. Eu gosto muito dessa série que é uma série mais curta do mundo. Chama... E ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nem episódio. Ela passou na RedeTV. Mais 100 mil, tá? Por favor, se você puder. Acabei de ler mais um projeto. E agora com dublagem. Você adubou minha pergunta e eu adubo sua resposta. Ok. Felipe, como você se sente criando conteúdo há tanto tempo e sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, cheirosa? Olha, Tatá. Desculpa, né? Danagla invadiu minha alma. Por isso eu disse. Quer me bater? Eu abaixo minhas calças. Eu tô vendo como eu terminar esse programa, Nuno. É, eu só queria. E agora com uma foca. Eu não sou o cara que faz a foca. É o Lucas. Todo mundo me chama de foca. É o Lucas. Eu sei que eu tenho tatuado uma foca aqui, mas é uma homenagem a ele, não? Cara, por que você fez isso? Neymar, eu te tiro o título da tatuagem mais escrota. Por que eu vou tatuar uma foca? Porque o Lucas ficou famoso como me imitando uma foca. Aí eu tatuei a foca em homenagem a ele, poxa. E a Luciana de Medi vai tatuar o Mick Jagger? Qual é a coerência? Faz a foca, então. Ai, que amor. Agora, sendo reativo, você pretende ter filhos? Ah, porque se eu não tiver filho, eu sou o quê? Inútil pra sociedade, é isso? Nossa, você falou o quê? A mulher sempre foi vista como inútil? Agora eu também não posso falar mais nada, eu vou ficar quieta aqui, vou ficar mudo pra sempre. É, e você agora, que não me deu nem mole. Agora um homem não pode ter uma ereção com uma mulher porque ela é mais velha, é etarismo? Eu te dei mole. E agora eu não posso trair na televisão porque isso é coisa. Não posso fazer mais nada. É, não, agora quem trai é homem, meu Deus. Agora eu não posso dar pro convidado. Não, não pode. Ah, tatar é uma vagabunda. O que que é isso? É isso. O que que é isso? Só porque você faz uma família significa o quê? Que você agora tem que ser fiel ao seu marido. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que respeitar os pais, desculpa. Eles nasceram... Ah, peguei a pesada, desculpa, mãe. E desculpa, Rafa. E agora lustrando um poste. Tá. Você lembra o que que você comprou com o seu primeiro cachê? Um computador, bem bom. Foi bem bom o computador. E a última coisa que você comprou? A última coisa que eu comprei... Pra mais rápido, pra acabar mais cedo. Que isso? Essa técnica aqui é boa. Mas machuca, não? Não. Inclusive, muita mulher devia aprender que machuca pouco. Essa aqui? Não. Todos os movimentos. Tem que machu... Entendeu? Perder o medo. Pode fazer assim? Não. Calma aí, filha. Jogar videogame? Não. Se você fizer assim, o poste quebra. Tem muita mulher que, às vezes, acha que é muito sensível. Isso aqui é bom, né? Uma coisa rotatória? Não é uma galinha que você vai decapitar. Não é isso? Não é uma galinha, né? Não, mas se você ilustrar o poste com alguma proficiência, uma coisa um pouco mais bruta... E segurei aqui embaixo. Gostou? O poste gostou. Com certeza o poste... Você sabe falar quantas línguas? O que você falou? Não entendi. Ah, não entendi. O que você falou agora do meu programa, Tony? O quê? Porque... Você sabe quando foi que você deu pra ler, Itália? Quando? Quando o quê? Ok. Quando nós entramos aqui no estúdio hoje, quando eu falasse um tiro. O que você disse pra mim? Que falasse... Não. Eu acreditado. O que é que eu tenho? Ah, e quando você ligou aqui, eu falei... Ah, não sei o que é que ela ia tomar bananeira. Ah, não. E uma pessoa meia pra frente sem camisa. O método machim de sunga. O que é isso? Não, por cima de mim, não. Porque é ela que fez sininho. Ele que faz sininho. Larva sininho. Foi lá sininho. E o que é a voluntade? Eu não sei a voluntade. Eu tava lá na voluntade, foi pequena margarida toda a vida. Deu a sua manhã, ela tomou um remédio. Não tomou nada, não tomou o seu postório. Calou. Produção, café. Não tem café aqui? Ah, então, pelo amor de Deus, você vai dar uma dor de hoje? Vou dar um meu beck pra eu botar pra minha casa. Que isso? Verdade, verdade, verdade. É isso que eu vou. Você vai? Mas, por favor, tem metrô? Vitória. Maravilhoso. Agora falando sozinho como nas novelas, sabe? Sim. Qual comida não pode faltar no seu camarim? Um pãozinho tem que ter, né? E um café é sempre um café. Mal sabe ele que não tem pão nem café aqui, porque a Globo não tem mais um centavo pra comprar um lanche. Credo. Onde é que eu fui me meter? E agora, falando suas últimas palavras. Por? O que você mais gosta de fazer em família? Acho que seria o momento que eu chegasse lá. Você dorme de conchinha até hoje? O que é concha? Não sei se eu tenho como demonstrar sem ser desrespeitado. A coisa que eu mais queria agora, nesse horário. Tony, quer o café? Tony, café. E agora, com o autotune. Vou só te perguntar, a gente só tem que responder esse microfone. Com o autotune, que é com o Pedro Sampaio. Você canta. O que é Sampaio? Você canta. Claro que eu não canto. Nenhuma pequena canção. I can't hear a reggae song. Bobby Marley! I don't know what you want. I don't speak in English. Eu não entendi o que falaste. Mas eu sei o que eu acho que é. Eu acredito que queres. Finalmente, o teu café. Entendeste muito bem. A brincadeira tá muito boa. O reggae melhor ainda. Mas o café... É bem-vindo. Maravilhoso! Incrível, Tony. Você é demais. Bater num shake. Normal. Bater num shake. Vocês batem diferente, ó. Tem um que é assim, o outro que eu gostei. Onde vocês gostam de passar as férias? Eu vou passar... Eu tô passando as férias no Rio. Eu gosto de viajar com a família pro exterior. Eu gosto de ficar com a minha família em casa. Não sei se o quadro é sobre família, mas tá bom. E agora, como Scooby? Qual o filme pra... Perfeito, perfeito. Chegou, temos. Qual o filme que vocês mais gostam? E agora, numa suruba. Cada um sabe a suruba que mais gosta de frequentar. O que vocês sonham em comprar? Numa suruba, galera. Não façam as virgens. Ah, eu tenho que ficar com a minha família. Quebramos o sopá, velho. Cara, na suruba quebra o pau. Tem que fazer a suruba então no chão, pô. E agora com filtros. Qual a série que vocês mais gostam de assistir? Mais gostam de assistir? É Peaky Blinders. Ah, então. Eu gosto de Peaky Blinders também, mas o Darks também é muito bom. Será que o que eu mais gosto de assistir é Vikings? É... Boa, caraca. Maravilhoso! Muito bom. Respondendo em Lá menor. Você... Tem... Alguém... Que gostaria... De mandar... Uma indireta... Sim... E a minha indireta... É que eu tô na tatá e você não... Caraca! Ih, nome de inimigos que passam por aqui do nada! E agora num crescente de raiva. Você escuta a música em casa? Puta! Ah! Gostei, Melodiô! Ah, eu te amo! Me chamou de puta. Isso pra mim é melhor do que tudo. Melhor do que linda! Melhor do que tudo! Ah, Deus! Obrigada! Alguém que não entende! E agora tomando a arma um do outro. Aí, meu irmão! Qual a viagem que você mais gostou de fazer? Qual a viagem que você mais gostou de fazer, meu irmão? Fala! Qual a viagem que você mais gostou de fazer? Que porra é essa, tá? Qual a viagem que você mais gostou de fazer? Amsterdã, caralho! Foi bom pra caralho! Foi com quem? Foi com quem, Alistairdã? Tá, tá, calma. Foi com quem? Calma, segura a onda! Foi com quem, meu irmão? Segura a onda! Foi com quem? Foi com Bruno, Pedro e Renan. Quem são eles? Quem é Bruno, Pedro e Renan, meu irmão? Calma. Quem é Bruno, Pedro e Renan? Calma. Eu te imploro, por favor, calma. Quem é Bruno, Pedro e Renan? São os meus amigos da faculdade que trabalham comigo até hoje. E eu tenho um caso com um deles. Tem caso com quem? Tem caso com quem, meu irmão? Tem caso com quem? Eu prefiro morrer a falar, Tatá. Cara, eu sou capaz de tirar. Atira! Eu não quero fazer isso! Atira! Ah! Pedro. Eu te amo! Hoje eu tô cheia de polêmica, eu tô adorando, eu tô adorando. Fazendo aquele banho quente que desse uma única gota de água fria. Ah. É... Você tem um programa preferido? Pra fazer em família? Eu adoro o contato com a natureza. Levar as crianças pra fazer uma trilha, um... Arvorismo. Aham. Você não acha um pouco... Perigoso? Não acha um pouco perigoso? Eu. Mas eu acho super importante. Justamente a criança lidar com esse perigo. E agora desmaiando do nada. Você sabe que eu... Será que você poderia repetir a perigo? Você sabe cozinhar? Eu comecei a tentar aprend... Mas, por exemplo, se eu for pra sua casa, você sabe... Omele. Omele. Agora degustando uma ostra. Quais são os seus artistas preferidos? Olha, eu sempre fui muito maluco... Michael Jackson. Ahu! E já foi algum... Show dele? Dangerous Tour. Morumbi. 19... E agora com uma raiva progressiva. Você gosta de fazer o quê quando você acorda, por exemplo? Depende. Acordo qualquer dia, você tá falando? Não, sim. Escolhe um dia seu. Você tem alguma rotina, você gosta de fazer alguma coisa parecida? Mas uma coisa é eu acordar na segunda. Outra coisa é eu acordar no sábado. Você pode me fazer uma pergunta um pouquinho melhor, né? Sim, mas você não tem uma rotina, algo que você faça sempre. Não, meu amor, sempre não. Porque cada dia é um dia. Mas você não pode juntar tudo num dia só? Não, não posso juntar tudo, Tatá. Porque uma coisa é eu acordando na segunda-feira, a outra é na porra de domingo, caralho! Mas você não sempre acorda, cara! Não, meu amor! Mas eu não posso acordar num dia de um jeito, não do dia do outro! Gente, você não pode ser um pouco mais claro! Eu não tô entendendo isso! Ah, não, Tatá, realmente! Você não pode fazer nada! Você não pode facilitar! Eu tô te perguntando, cara! Não, não, não! Não posso facilitar pra você, Tatá! Mas, gente, por quê? Eu quero um motivo, meu irmão! Tatá, tá, chega. Tatá, por favor. Desculpa, eu vou te desculpar. Eu acho que eu subi um pouco... Assim, a gente se conhece há tanto tempo pra chegar aqui, a gente subir o tom por isso. Não tinha porquê. Não tinha porquê. Não tinha porquê você fazer esse tipo de coisa. Desculpa, desculpa. Não tinha porquê você fazer esse... Esse absurdo, cara! Eita, do zero ao dez! Ah! Porra! E agora, convencendo um delinquente a abaixar a arma... Irmão! Irmão! Você tem algum arrependimento, meu irmão? Você tem algum arrependimento, porra! Calma, calma! Eu vou falar tudo, eu vou falar tudo! Eu tô falando contigo! Eu tô falando contigo! Tu tem algum arrependimento, meu irmão? Eu vou... Calma, calma, calma! Desculpa! Me explica que gato é aquele alerta que eu nunca entendi! Calma, eu posso explicar! Eu nunca entendi que porra de gato é aquele alerta! Eu quero explicar agora! O gato é meu, caralho! O gato é meu! Eu sou amiga da Luisa Mel! Diversas ONGs! Mas nunca contribuir! Faço questões de não contribuir! Tá bom, tá bom! Senta, meu irmão! Eu sei! Senta! Passa o pau! Passa o pau! E agora, dublando um ao outro! Ah... Bom, eu gostaria de saber, Matheus, aqui no dia de hoje... Enfim... Acho que não só eu, mas o Brasil todo quer saber... Qual vai ser o seu próximo trabalho? Olha... Tá... Tá... O meu próximo... Tra... Ai! 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 Um espirro mal feito! Merda! Merda! Eu estou defiando no chão! Eu estou me transformando numa zebra imensa! Totalmente alongada! Merda! Ai... Devia ter vindo com roupa de ginástica! E agora... Como um frango! Nem entendeu a pergunta! Ai, maravilhoso! Gargalhando, mas lembrando de uma coisa triste! Quem são seus ídolos? É o Barramalho! E da Globo? Tata Werneck! Tata Werneck! Amiga! Te amo! E agora, dizendo suas últimas palavras... Vocês têm uma restrição aliment... Eu... Eu tenho uma restrição de comer... E morre bem! Meu intestino, ele só... Eu tenho um intestino, na verdade, maior que o tamanho normal! Eu não gostaria de falar do meu intestino... Mas qual o tamanho normal de um intestino? Eu não sei, Tata! Mas eu fui no médico, porque eu não fazia cocô, e aí o médico começou a palpar minha barriga e falou... É, você tem um intestino maior que o tamanho... O meu intestino é menor do que da Vitória, eu queria deixar claro... Nossa, eu tenho um intestino gigantesco, mas acho que é menor da sua psicóloga... E agora, num crescente de raiva... Vocês têm bichos? Ai, que perguntinha essa, hein, Tata? Mas eu tenho um gatinho, sim! Ah, eu... Até queria ter um gatinho, né? Mas ninguém aceita que eu tenha um gato em casa! Porque a Marcela não quer que eu tenha bicho! Ela quer ter uma criança, mas não quer passar pelo processo! Quer planta, cachorro, gato e depois uma criança! Entendeu? Ué, gente, desculpa, mas tem esse processo agora? Agora você tem... Desculpa, um processo? Uma pessoa que é pai de planta não pode ser um pai de um poodle? Pode sim, mas eu tenho meu processo! Você respeite meu processo e eu respeito seu processo! Eu? Eu, de momento, desrespeitei você! Você tá me respeitando! Tem três minutos aqui que você tá me respeitando! Eu quero que eu entrei por essa porta! Ela tá começando a falar igual a você, Thalita! Eu? É! Como é que você fala meu nome? É o nome que eu escondo! É porque ela é assim! Ela vem com esse stick dela de ficar... Enrolando a língua e a gente tá nesse programa falando assim também! Não! Ela está falando dos bichos porque ela tem 327 cachorros! Ela tem propriedade sobre esse assunto e ela quer nos expor! Eu? Quero expor? Sim! Eu? Que momento que eu expor vocês, gente? A dramática... Ih, não tem paciência não! Nossa, normal! E agora chupando uma ostra? Eu não vou revelar meus segredos aqui, não! Delícia! Gostei! Eu tô fazendo faculdade! Tem três anos aí! E agora, naqueles closes já em mão jardim? Aquele close você não pode se mexer, que você vaza da tela! Vocês preferem viajar pra onde? Pra traia ou pra serra? Tá, tá! Eu não entendi se é a brincadeira do Jaime ou se é a brincadeira de falar entre os dentes, sem mexer o lábio! Por que você não junta uma coisa ou outra? Como na história do Halloween, que eu te juntei outra coisa e você contou o que quis! Então, agora, eu vou fazer o close do Jaime, que, aliás, eu amo! Eu fiz novela com ele, enquanto a gente fala, sem mexer! E eu tô mais mexendo o lábio do que qualquer outra coisa! Você tem facilidade pra chorar em cena? Tem facilidade pra chorar em cena? Eu... 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 Às vezes eu... Às vezes eu... Eu... Depende da... Da emoção do... Do... Momento... E, Letícia, não fala nada! É muito difícil estar aqui com vocês... Meu coração... Está pequenino... Tá slender-centric quando estiver sentindo nao que o intestino da Vitória é inenso! E agora, numa grande suruba! E cada um fala da suruba que quer! Entendi, a gente vai do choro pra suruba! Êêêêêê! Você é vaidosa? Ai... Vai... Você primeiro, Letícia! Ai... Ai, eu sou super vaidosa, sabe? Eu adoro misturar tendências, não é? É? Então, o que vocês fazem pra ter cuidado com o corpo? Ai, eu... Eu... Tenho muito cuidado com o corpo, sabe? Eu adoro cuidar do meu corpo! Vocês têm uma rotina de exercícios? Para! Ai, eu faço só exercícios bem gostosos! Peraí, vamos pra Letícia! Ah, tá demorando, né? Letícia tava com a galera mais gostosa! Letícia arrasou! Só com bordões! Como é que é a sua rotina? A rotina é boa! Eu quero ver depois! Agitada que nem maremoto! Você gosta de ir à praia? Eu vou com mais onda! Eu vou no fluido! Eu vou no fluido! Mamãe! Cadê o fruto do papo? Mamãe! Olha, eu gosto de praia! Mas eu gosto mesmo... É do biquíni! Você acha que a gente vai tomar processo? Não deu. Processo é su... é... é processo... é su... é su... é processo... é... é... Se é pra falar merda, as palavras eu não meço Vem aqui, vocês de casa, vai metendo o processo Eu falo minhas merda e por isso sou feliz Vai fazer melhor que eu, então vai chamar o juiz Tá, tá, agora eu vou falar para você Se não quiser, mas processo, não fala da rede... Não vou falar nada, porque eu acho melhor Não falo da rede TV, mas vão do Chupa Record Oh, 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 oh É o jurídico da Globo Oh, 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 oh É o jurídico da... É o jurídico da... Esse foi o meu bordão Muito obrigada E agora, falando com o garçom e ignorando a pergunta Onde é que você gosta de passar... Vê duas, hein, querido? Valeu, campeão, duas Onde é que você gosta de passar... Sem colarinho, hein? Sem colarinho, tá, campeão? Onde é que você gosta de passar... Na tulipa! Onde é que você gosta... Onde é que é o toalete, irmão? Toalete! Onde é que você gosta... Passei, eu vou depois, correio Onde é que você... O amizade! Fala Não Come aí, sabe mesmo, come aí, depois a gente fala... Não, não, come, pede a comida, amor Agora eu já fiz o meu pedido Pede a comida, come, depois a gente fala... Amor, não precisa, pede a comida... Foi um momento, o pedido foi um momento Pede a comida, come, eu tô parada, depois eu pergunto Só aqui pra você Ué, não parece, pede o negócio aí, depois a gente fala Parei, 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 parei E agora fala... Tem tulipa! Tem tulipa! E agora cantando com autotune Como é que é isso? Não sei, nunca fecho Tá bom, vamos lá Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô? Ei, 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 ei Alô, Adinei Alô, alô, alô Cê gosta do Pedro Sampaio, bom Pedro Sampaio Trabalho do Pedro Sampaio E também do Alok, também do Alok Faz remix e dá um choque Ei, 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 o trabalho dele eu sei Você gosta das roupa da GQ Eu gosto sim das roupa da GQ Dos convidados Está todo muito, muito louco e transado Eu gosto também Deu morro do minha fronha Depois que eu falo Eu fumo maconha Agora eu vou terminando Pra ficar tão bom Pois eu tô com medo De você chamar o garçom Não vou chamar o garçom de novo Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom E não vou chamar o garçom de novo Ei, garçom, ei, garçom, ei, garçom Pode cantar que eu não vou chamar o garçom Eu não confio em você Tulipa, 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 tulipa Ele começou de novo Código, crédito Ele tá fazendo Crédito, 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 adepto Ele começou de novo Tenho dois cartões, pode ser crédito Caralho, ele não parou Eu tenho dinheiro Meu Deus, eu tô ficando meio deprê Dá pra sair Nenhuma açaí da era Não vê que eu tô aqui Mas nesse bar é de bobeira Olha, eu vou dizendo Para de fazer isso aqui Eu vou da próxima vez Petit Deliveri É melhor parar É muito, muito energia Não pede a deliveri Mas pede o açaí Eu como o açaí Várias coisas facilista Eu como o açaí Que sou casada com surfista Ele é surfista Pega onda de botão Mas ele também pega esse mulherê Mas agora Tenho uma coisa pra falar Se a gente se dá bem Vamos, Rafa, eu, você e Patrícia Pra homenagem atual É surubão de Noronha Suruba de Noronha Suruba de Noronha Suruba eu passo Chama o gagliaço Suruba eu passo Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Pica de aço Chama o gagliaço Ela é maluca Mas não fumou nenhum beck Senhoras e senhores Palmas pra Tatá Vé Muito obrigado Você não tá enganado Eu te amo, meu amigo Desde o dentista mascarado Não lembra disso, não Maravilhoso Isso porque eu fiz uma pergunta normal E agora fazendo como a Eve Do Big Brother O que mais você gosta de fazer No seu tempo livre? Tataverneck Você já sabe Tá nítido Garçol Com duas palavras O que é família pra você? Amor Uma só E agora a próxima ferrou Não, eu complemento Dívida Agora num crescente de raiva Você é um cara vaidoso? Por que você tá falando isso assim Desse jeito, nesse clima? Não tô entendendo Não, não, não Tô perguntando só se você é um cara vaidoso Se você gosta de se arrumar Se arrumar depende de como Se tem dinheiro Se não tem Como é que você vai fazer Pra quem você vai sair E fica uma coisa Meio estranha Então não Tá, mas você não Não pode dizer Normal dizer Tipo assim Só se enar um cara É um cara vaidoso Sai de casa Não tem como É meio louco isso Porque a vaidade Vai crescendo E vai tomando E você quer aparecer mais E você A coisa vai chegando Não tem Não é isso aí E aí Maravilhoso Tira o cheiro Me caguem Agora com vozinha de namorado Quais os lugares Que você mais gosta de ir Quais os lugares Que você mais gosta de ir Quais os lugares Eu sempre diria Essa merdinha De fazer Essas coisinhas Assim gostosas Agora Normal Que a gente não é maluco Tá bom Matando a sede Com duas mangueiras Mangueiras Ah, mangueira Tem pets Não Cinco Obrigada Boninho Parou? É que a galera A galera tá numa salinha Né? No embate de redão Eu tô aqui Eu tô aqui Falando do Boninho Pegar duas mangueiras E agora Como o Silvio Santos Mas você teme Você teme O futuro da TV Marmarroi Marroi O Silvio O próprio Silvio Falando que Eu sim Eu gostaria De ser o Silvio Porque o Silvio Leva O dinheiro Para o povo Caraca Fez um lombarde A pessoa E agora Moldando uma argila Opa Enquanto O encosto Do seu namorado Tá atrás de você E aquele Aquele O Darn lá É Moldando uma argila Aqui assim Pode ser aqui Como é que é um jantar Bom pra você Obrigada Boninho Maravilhoso E agora Continuando essa entrevista Com filtros Quem Quem são Seus ídolos Quem são As suas Referências Querido O Sérgio Malandro Sérgio Malandro Você chamaria Sérgio Malandro Pra cuidar dos teus Filhos Ou não Eu chamaria O Otávio Mesquita E a Sônia Abrão Pra parar de falar De programa O Otávio Mesquita Foi expulso Do entretenimento Não foi Não Como um puxador Como um puxador de samba enredo Vamos lá Alô 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 ferrugem Tchocara 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 Aí ferrugem Você lembra do seu primeiro show Alô Tchocara Alô meu presidente O show aconteceu Lá no som vai samba Alô meu presidente Vai cair E agora Gargalhando Mas lembrando De algo triste Você tem cachorro? Tenho dois Gato não? Gato também Posso chamar de gostoso? Tem que saber Se minha mulher vai Vai Vamos lembrar Vamos lembrar Que a sua mulher Mais gostosa que eu E meu marido Mais gostoso que você Então tá tudo certo Tá maravilhoso Um bonitinho Que essa porra Tá tá Agora Joga o Rafa Pra lá Eu venho pra cá E tá tudo certo Uma troca Que me prejudicou Agora falando É de motês Com Com Como a música Mudou a sua Viva Viva Tata Viruim A música Que mudou a minha vida Foi climatizar Mas Mas isso não é algo que põe na sauna Climatiza o climatizador Viruim Viruim Eu vou te Confessar Não tem mais grave Que nessa Te confessar Que eu não sei O que que botaram o nome dessa música Tudo zoado Eu vou te dar Eu vou te dar Sacanagem eu falar que o Ed Motta faz isso Mas ele faz A gente chama o equipe Ele faz só oi Demorou 40 minutos Agora como médium de transporte Quais são seus hobbies? Fazer música Cantar Produzir Masturbar Mentira Transar com esposa É muito bom também brincar com as minhas filhas Eu adoro Com certeza Eu tenho muito nervoso A gente fala assim Cara Pelo amor de Deus Eu gosto de jogar videogame também Fumar Não Beber café É muito bom Inclusive se você quiser ir lá em casa Pra beber café Tá convidada Maravilhoso Agora convencendo um bandido A baixar a arma Você Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu irmão Baixa a arma Tô falando com você Normal Na moral Baixa a arma Baixa a mão Calma 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 Aí fala O que você faz Quando você acorda Rapidinho Meu irmão Eu vou te falar Na moral Que isso irmão Pelo amor de Deus Irmão Deixa eu te falar Calma Tá virando o olho Calma Deixa eu te explicar Vou sentar aqui O que eu gosto de fazer Pela manhã Calma Fala Eu como pão 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 Eu como pão Que mais Que mais Só bebo café E pão Calma aí Eu tenho três filhas E agora Os dois Desentupidores Cara Por que todo cantor De MPB Tem nome composto Cara Eu não consigo entender O porquê disso Na verdade Tipo Caetano Veloso Mas quem? Só Caetano mesmo Mas quem? Ih Se sentiu gostando Querido Posso falar? Isso desgasta teu pau Sério? É por isso que tá fino? O pau do Rafa começou O pau do Rafa hoje em dia Puta que pai Eu preciso parar com isso Desgastei muito Com a língua Tá caralho Agora Tirando uma mancha De parte de dente Da blusa Que instrumento Você toca? Se eu te falar O que eu toco Tá tá Fala Ué Por que você não fala Um pouquinho Pra gente? Ai Eu toco Cavaco Percussão Ai Ai Mas que eu gosto Mesmo de tocar pandeiro Ai Quer tocar minha cuica não? Ai Com o sotaque Que só a Globo Acha que existe É com o sotaque gaúcho Tu possuís hobbies Não? Sim né Em Porto Alegre Imagina Todo mundo fala assim Vai no super Vão ali no parcão Tomar uns chimas Qual hobby que tu possui Em Porto? Tu é de onde? Eu sou de Porto Eu sou de Porto mesmo Porto Alegre E como é que tu fez Pra perder o sotaque Pra vir a Kiritis? Pra fazer novela Por exemplo Como é que tu faz Pra ter um sotaque diferente? A gente tá aprendendo Imagina Sempre quando a gente tem que fazer um personagem A gente vai fazendo É o prosódio Vai entendendo como é que cada personagem é Mas faz outro sotaque por exemplo? Qual sotaque? Isso aqui era mineiro Mas mineirinho demais Nossa senhora faz também Você gosta de sotaque mineiro? Mas Nossa senhora gosta demais Já fez novelinha mineira? Novelinha mineira não fiz não Mas eu posso até fazer Se for pra fazer Você é facilidade mesmo com sotaque Mas não senhora tem muito Nossa senhora É calma paiquinho É senhora Agora Fumando na cara de um inimigo Qual foi a primeira coisa importante Que você comprou Quando você ganhou dinheiro? Não te interessa E se eu falar que eu descobri Porque eu sou dona de metade das ações Dos bens das suas empresas Chamar ações dos bens E se eu te falasse Que eu implantei Um espião Dentro da sua empresa Que conhece todos os bens E sabe mais dos seus bens Até que dos mesmos bens De todos os bens E se eu disser que eu cuspi Em cima do seu cuspe? E se eu disser Que quando o seu cuspiu Eu mijei em cima E ainda dei uma cagada bem dada E se eu não sei que eu comi a sua urina E defequei em cima do seu urina Ai que delícia E agora Fiucando O que você gosta de fazer Por exemplo Nas horas vagas? Você vai tocar nesse assunto mesmo? Ué gente Eu perguntei só O que você gosta de fazer Nas horas vagas Você não Eu falei a proposição Pra gente não tocar Nesse assunto E agora Respondendo como um frango Por que tivemos Eu falei pra você Agora Num crescente de raiva Você tem bicho de estimação Por exemplo? Olha Bicho de estimação Eu tenho uns 14 na fazenda Tem mais dois cachorros em casa Mas quais são? Olha Quais são os cachorros que eu tenho Não sei Não sei qual é a raça dos cachorros Ah mas você comprou os bichos Mas você não sabe qual a raça dos bichos que você tem Eu não compro Eu não compro bicho Eu adoto Ah você tá falando agora Sobre adoção aqui É isso? É sim Eu adoto Eu adoto Por que você é bem Eu não posso adotar mais bicho agora Em algum momento eu falei Que você não pode Você tá dizendo o que? Que eu tenho que pegar e comprar bicho Gastar dinheiro com bicho agora Eu falei isso em que momento Não você tá falando pra mim Meu irmão Você não falou isso em que momento nenhum Eu falei pra você Eu não falei nada cara Ah tá Ok E agora bebendo água Com duas mangueiras Como é que é a sua rotina de água? Ah bom Minha rotina de área Eu tô batendo piroca na minha cabeça Enfim Minha rotina diária Minha rotina diária é tá em casa Agora nesse momento Tá em casa Pra fazenda Num crescente de raiva Certo Você tem cachorro? Tenho Quantos cachorros? Eu tenho um cachorro Por que não tem dois? Porque eu não tô afim Por que não tá afim de ter dois cachorros? Gente, porque dá trabalho, porra Você não pode ter um pouquinho mais de trabalho Pra criar um bicho que tá bom na rua? Caramba, já tá bom o nosso cachorro O cachorro eu não quero mais Por que você não pode pegar só mais um cachorro? Eu não quero enfiar o cachorro no céu Por que eu tenho que enfiar o cachorro no meu cu? Se o cachorro crescer o cachorro? Por que eu tô pra ela, porra? E por que tem que estar no meu cu? No meu não cabe É verdade No meu cabe No meu cabinho inteiro Que merda Deu lado do cachorro no meu cu E com cinco minutos de programa E agora gargalhando Mas lembrando de uma coisa triste Hã? Que cuidado tens com o seu corpo? Eu tenho muitos cuidados Eu cuido muito bem No meu corpo eu engiro coisas saudáveis Eu não bebo Como você se diverte então? Ah, eu faço umas coisas bem gostosas lá em casa O quê? Aí a gente fica lá embaixo do edredom A gente quem? Ah, eu e o boy, né? Qual o nome? Prefiro não comentar Enfia um cachorro no meu cu E não pode falar o nome de quem você tá pegando? Renato Renato, maravilhoso E agora bateu num shake Renato tá machucando o Renato, hein? Do lado assim Deslocou o pau dele do nada Você gosta de viajar? Eu amo viajar Gosta de viajar pra onde? Renato dormou, Renato? Rafa, não te dá uma moral aqui Eu gosto de viajar pra vários lugares Qual o melhor lugar que você já foi? Eu amo a Sardenha Ih, girando? Eu vi isso na televisão outro dia Uma sexóloga explicando Negócio de parafuso lá É, não sabe se o grito é de dor Ou porque foi desatar rachado o pau dele E agora, tomando a arma uma da outra Caralho, uma arma também? Caralho, quatro armas, porra Aí, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Tudo Caralho, tá sempre armado Meu irmão, que isso, cara Bazuca Bazuca, porra O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de... Pra onde? Pra onde mesmo? Eu gosto de comer chocolate, porra Ai, que tipo de chocolate, bem amarro Que tipo de chocolate É, não, tipo brigadeiro Ai, caralho, tomei um soco, merda Que isso, gente, maravilhosa E agora, no meio de uma suruba Ah Para Muitas pessoas Gente Você se sente uma pessoa realizada? Nossa, que delícia É? Você se sente realizada, não? Para Calma, calma Super Tem algum sonho que você queira realizar ainda? Nossa, sempre tem, né, amor? Ui Qual, por exemplo? Nossa Nossa Nada Ai, para Maravilhoso Entendendo a frase, antes de terminar É, você gosta muito Eu gosto muito Impressivamente você ter falado isso O mar é uma coisa que me, sempre me emociona Você mesmo tinha me dito um dia Que eu não quero mais, né Que é um casamento que faliu Eu não tenho como continuar É um casamento onde não há mais atração Onde é um inquilino meu que mora lá em casa Eu tenho que juntar ele e também a família Você confirma Mas você sabe o que eu até parei de dizer? É Enfim, é um assunto super Oh, meu Deus do céu Eu nunca ia pegar nesse ponto dele Que faz ele chorar muito no programa Pegou Pegou nesse ponto Pegou nesse ponto Oh, Fábio, me desculpa O seu ponto a gente sabe muito bem É, eu sei Eu até mudei de lugar Hoje em dia tem dois cuis Para ficar muito mais fácil para a Rafa Que é o que ele gosta mais E agora como um encosto Você gosta de Para, para, para Me respeita Eu tenho uma vida Você tem que ir embora Encontrar Desculpa Imagina, imagina Não é uma desculpa que tem uma Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Você não insista Padre, não era para a terra amarrada Não vou fazer esse tipo de coisa com ela Pelo amor de Deus Isso aqui é um A gente tem afeto um pelo outro Viajar é uma coisa Não vou Não vou E agora? É porque ela falou que está com a minha avó também Eu vou precisar fazer isso Para, para Eu estou dando uma entrevista Para E agora como aquela pessoa Que quer fuder a viaja da outra Você vai para Paris falar Essa é minha Paris Ah, eu amo isso Você tem viajado? Você foi para onde? Fábão? Jordânia Fui para o deserto da Jordânia Conheceu o sul do deserto? O sul Ah, o sul do deserto Eu conheci um pouquinho Aquela barraquinha ali Do João Jordânia? Qual barraquinha? A única A barraquinha que conta a história de Jordânia Não passar pela barraquinha Não conhecer Jordânia Essa é a minha Jordânia Não fui Puxa, que pena Você gosta de ir para onde? Eu fui muito a Búzios Eu acho uma regiãozinha muito bacaninha Mas em Búzios você foi na Praia do Segredo, né? Não, porque ninguém me contou onde era